Bom dia! Não desespere, está quase! Hoje é quinta-feira, amanhã já é véspera de fim de semana. Deixe-me só ajustar aqui a cadeira e também aqui a câmara. Já percebeu? Está com o acordo do dinheiro do dia 23 de janeiro do ano da graça de 2020. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço. E sem mais delongas, porque a agenda de hoje volta a ser brutalmente longa, vamos então tratar do programa de hoje. E por onde é que vamos começar? Naturalmente, pelo período de desordem do dia, para assinalar várias coisas. Olha, parece que o Governo acordou para os atasos nas pensões. Como sabe, há um ano havia 60 mil pedidos que estavam em atasos. O Governo diz, já tinha dito Falinhas Mansas, como sabe, de seu nome Vieira da Silva, enquanto lá estava, que ele estava a ser reduzido rapidamente e que os investimentos em recursos humanos e informática tinham a resolver o problema. Não resolveram, os atrasos continuaram, embora se tenham reduzido. Ana Mendes Godinho, que é uma senhora que eu já elogiei aqui várias vezes, acho que ela é uma pessoa competente, acho que ela é uma pessoa mexida e com capacidade de liderança nas coisas em que se mete, parece que está a fazer qualquer coisa para melhorar isto. Mas a verdade é que o problema em si, o problema de fundo, não está a ser resolvido. E, portanto, o que Ana Mendes Godinho nos disse ontem foi que o Governo estava a tentar ultrapassar isto como? Imagine, quem, por exemplo, quem está à espera de uma pensão ficar com uma pensão provisória. Bom, isto não é uma solução, até porque corre o risco depois de ter que haver acertos. Ora, imagino que as pessoas estarem a receber muito e depois terem que fazer acertos, para baixo, é um sarilho, não é? Aparecem sempre aqueles movimentos, ai, pagaram, agora tenho que devolver. Bom, é uma chatice. Mas a verdade é que isto, apesar de tudo, é um avanço. Ora, é de saudar, mas é de lamentar duas coisas. Primeiro, porque é que deixaram a situação chegar a este ponto? E, em segundo lugar, porque é que demoraram tanto tempo a tomar decisões? Porque não era só um problema de recursos humanos, era um problema de organização. E, já agora, a desculpa da informática, então, é impensável, não é? Porque estas coisas resolvem-se com tempo. É tudo uma questão de planeamento. Agora, quando as pessoas passam o tempo a fazer política, para fazer eleitoralismo, como era o caso de São Linhas Mansas, dificilmente bate a bota com o predicote. Segundo ponto. A alegada tentativa de assassinato do gestor de negócios bancários de Isabel dos Santos, Nuno Ribeiro da Cunha, o caso está envolto em mistério e em nebulosa, não é? Porque o senhor apareceu com os pulsos cortados e com, se ao ver, uma perfuração no abdómen. Bem, eu digo alegada porquê? Porque ninguém sabe exatamente o que se passou. E se há coisa que eu detesto aqui, neste programa, e foi sempre um princípio da minha vida jornalística, eu evito tirar conclusões precipitadas, sobretudo quando nós estamos perante investigações e da justiça, neste caso da Polícia Judiciária. A tentação é dizer assim, bom, foi tentativa de assassinato. Depois aparecem sempre pessoas do outro lado, ah não, aquilo cortar pulsos não sei quantos é indício de suicídio. Eu não sei e nem vou avançar qualquer explicação. A única coisa, a única reflexão que eu gostava de fazer, que é uma reflexão que eu vou fazer amanhã, em torno de porquê que há tanta gente, tantas empresas portuguesas de peso, controladas por capitais angolanos, é esta. Se aquilo for verdade, e se os contornos daquela situação se confirmarem no pior cenário, isto é o pior que nos podia acontecer em Portugal. Ou seja, como você sabe, qualquer pessoa, de qualquer canto do mundo, não é da Síria, nem do Iraque, ok? Nem da Venezuela, onde a violência é o quotidiano. Não é preciso ser ninguém destes países que venha para Portugal. Basta pensar que situações em que nós temos pessoas que vêm, inclusive, de outros países da Europa, ou mesmo dos Estados Unidos, e aterram aqui e dizem assim, caramba, que sensação de segurança. Uma das coisas boas que nós temos para viver cá, e também para fazer negócios em Portugal, é a segurança. Ora, se se confirmar que aquilo é uma tentativa de assassinato, e que esteve ligado aos negócios de Isabel dos Santos, isto é o pior cartão de visita que nós podíamos ter. E se tiver sido isso, reparem, eu estou a dizer SE. Não quero conclusões precipitadas. Se tiver sido isso, eu espero que as autoridades atuem rapidamente, mas com a força toda. Ou seja, que deem cabo de qualquer tentativa de semear este tipo de situação em Portugal. Porquê? Porque a moda pode pegar. Eu nunca mais me esqueço, que a primeira vez que fui a Angola, e havia pessoas ligadas ao poder, à presidência de Angola, que me confidenciavam o privado o seguinte. Oh Camilo, vocês estão a ver todos a invasão de chineses em Angola. O que me preocupa não é a invasão de chineses, é se com esses chineses aparecem as tríades. Porque nós passamos a ter situações de violência extrema em Angola. Era isso que os preocupava. E é o mesmo que eu digo agora. Não queremos aqui gente indesejável, no sentido de que patrocinam ou estão envolvidos com gente pouco recomendável, do ponto de vista de violência. Seja ela qual for. Eu vivo num país pacífico, o meu dever como cidadão é lutar para que isso se mantenha. Portanto, ao dizer isto, vamos esperar para perceber o que é que as autoridades vão apurar sobre este caso. Bom, terceiro ponto. Eu soube, julgo que vai ser anunciado hoje, que a Altice vai lançar a marca Altice Empresas. Como sabe, o que existia durante muito tempo era a PT Empresas. Para mim, era das empresas mais importantes que nós tínhamos em Portugal, assim como a PT Inovação. A PT Inovação deu lugar à Altice Inovação, eu já falei sobre isto aqui, Altice Labs, perdão. Faz um trabalho notável, não é só em Portugal, mas no resto do mundo. E agora vai aparecer a marca Altice Empresas. Faz sentido, porque o nome PT passou a Altice e, portanto, vai estender a marca Altice a outros segmentos empresariais. O que é que a mim mais me interessa aqui? É arrelaçar duas coisas. Primeiro, não se perde a expertise nesta área e mantém-se em Portugal. Em segundo lugar, registar os investimentos que aí vêm. E sobre isso eu ia dar conhecimento nos próximos tempos, porque é a melhor notícia que nós podemos ter. Ou seja, precisamos de investimento em Portugal, precisamos de investimento de qualidade, que crie valor e que crie postos de trabalho. Haveremos de voltar ao sul. Terceiro ponto. As demissões que aí vêm por causa de Luanda Lix. O advogado Brito Pereira parece que já renunciou à posição que tinha no Arobi. Pecou por ter digo. Porque quem está envolvido naquelas coisas não pode estar no setor bancário. O setor bancário é uma coisa sensível, como eu tenho dito aqui várias vezes. E o setor bancário é aquilo onde a idoneidade é fundamental. Bom, isto não quer dizer que o senhor seja culpado de nada. Mas o verdade é que nestes setores, o naso, como dizem os italianos, diz muita coisa. E os bancos centrais regulam-se muitas vezes pelo naso. E portanto, o meu naso e de muita gente diz que aquilo não cheira bem. E portanto, é fundamental afastar pessoas que possam ter qualquer relação com situações menos claras deste tipo de instituição. Mas, a minha previsão é que se houver vergonha, vai haver várias pessoas que vão ser afastadas dos seus lugares nos próximos tempos. E eu prefiro não dizer mais nada neste momento. Ok? Mas, como já sabe, o Cordenias está sempre atento e já veremos de voltar ao assunto. Bem, último ponto do Pessoa de Ordem do Dia. Você lembra-se, mas lembra-se seguramente, que eu critiquei aqui, desde o início de 2017, aquela ideia peregrina do Governo, que era reabrir tribunais que foram encerrados. Com a conivência vergonhosa de uma série de autarcas. Ok? Os autarcas são tão fracos, são tão maus em certos sítios, que em vez de se constituírem como polo de atração de negócios, alô, querem pôr os olhos no fundão. Pode ser que aprendam alguma coisa. Isto é para os outros. Aquilo é uma idiotice pegada nas autarquias. Então, a malta acha que, como falta emprego no interior, para a solução é meter lá serviços do Estado, sob pretextos de regionalização, descentralização, não sei o que. Isto é um atestado de incompetência dos autarcas. Então, o que é que aconteceu? O Governo foi abrir, reabrir uma série de tribunais. O público, veja a manchete do público hoje. Há tribunais onde não se fez nenhum julgamento. Ok? História dos tribunais de proximidade. Nenhum julgamento. E noutros, o número é muitíssimo reduzido. Diga uma coisa. Você acha que se justifica o Estado ter feito aquilo e gastar o que gasta para ter este tipo de resultado? Polegar para baixo. Um dia deste, vou trazer aqui uns símbolos para explicar. Para cima, para baixo. Ok? Novidade dos próximos tempos. Então, vamos à agenda. O nosso querido Primeiro-Ministro, ontem, com um ar claramente preocupado, eu vou realçar, claramente preocupado, só quem não conhece António Costa é que não percebe o ar que ele pôs ontem, Camilo e a Joacine, opa, deixa lá a Joacine para amanhã, eu também, às vezes, também não gosto muito de bater em... Está a ver aqueles K.O.s no combate de boxe, o boxe além de estar no chão, não gosto de bater. Mas pronto, isto é mais importante que a Joacine neste momento. Vamos a isto. António Costa está visivelmente preocupado com as notícias dos últimos dias. E não é apenas por causa da situação de Isabel dos Santos, o que é que pode acontecer, e não sei das quantas. Não. É que António Costa está preocupado porque ele se meteu num negócio. E mais. Mas já vamos, vamos aqui. Bom, vamos ver o que é que diz António Costa. Não houve tratamento especial, nem de favor, nem de desfavor, a favor de Isabel dos Santos. Bem, o Governo deverá garantir que as instituições funcionem devidamente e tratar todos os que querem investir em Portugal por igual, impondo a todos o respeito pela lei, impedindo situações de abuso. Como eu gostava de ter ouvido isto na altura, em que Salveiro o Expresso noticiou que o Sr. Primeiro-Ministro se tinha envolvido pessoalmente na resolução do problema do PPI. Como eu gostava de ter ouvido isto, quando o Sr. Primeiro-Ministro, perdão, o Sr. Presidente da República, também, ele já é alto, não precisa de se pôr em bicos de pés, como o António Vitorino, não é? Mas, e como o Marcos Mendes, que é para ficar aqui equilibrado no PS e o PSD. O Presidente também se pôs em bicos de pés, e pá, peraí, eu também, eu também, António, não te esqueças de mim, eu também contei para este negócio, para resolver isto. Como eu gostava de ter ouvido isto nessa altura. É que na altura não ouvi o Sr. Primeiro-Ministro desmentir a que é toda aquela história. Está percebido? Já vou a Ana Gomes, calma. Aquilo é muito interessante, já vou a Ana Gomes. Bom, o Primeiro-Ministro devem desmentir. Eu não vou desmentir o Primeiro-Ministro aqui. Mas vou dizer duas ou três coisas. A primeira é, ó meu caro, devias ter feito esta Declaração de Interesse mais cedo. Em segundo lugar. Isto só vem confirmar, aquilo que nós já analisámos aqui várias vezes, a dizer, porquê que o Sr. Primeiro-Ministro se meteu naquilo? Porquê que o Presidente da República se meteram naquilo? Não vale a pena, percebe? O que é estranho em Portugal, eu vou repetir isto, ando a falar isto há três dias, mas não quero mais repetir. O que me faz mais impressão em Portugal é haver casos anteriores de concubinato entre poder político, as instâncias mais altas de Portugal e certos empresários, os primeiros ministros e os Presidentes se aparecerem em inaugurações e coisas que estão relacionadas com estas pessoas, para aparecerem, porque pode ficar mal, não sei quantos, e depois voltam a cometer este erro sistematicamente. É isto que eu tenho pena. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro pode vir dizer o que quiser agora, que não vai a que pagar a suspeita de que ele andou a conversar em privado, ele ou então, Lacerda Machado, que é o seu mais próximo para tratar destas coisas, com assuntos que não devia ter tratado. E, portanto, isto agora é remediar. Um Primeiro-Ministro não pode remediar. Um Presidente da República não pode remediar. E eles têm de prevenir estas situações. Obrigado por quem me lembrou que estão 3.200 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio também. Bom, ponto seguinte, ainda nesta matéria. Isabel dos Santos percebeu o recado. E já agora uma coisa. Não nos desisteiamos, ok? Isto não é... Ela não começou a negociar no dia em que o Banco de Portugal disse publicamente que ela não podia continuar com a vacina do Eurobic. Não! Isabel dos Santos percebeu isto semanas antes. E estas conversas, agora vê quem se arranja para comprar os 42,5% que ela tem no Eurobic, começaram mais cedo. Bom, lembra-se que eu disse há dois dias que isto não tem solução à tareia e à chapada. Isto tem solução negociando. Ora, Isabel dos Santos era tão arrogante até há pouco tempo que não quis negociar coisa nenhuma. Eu tenho informação segura de várias fontes que me dizem que houve uma tentativa de aproximação para tentar resolver alguns assuntos, alguns outros não são resolíveis, a bem. Bom, tive também informação de que houve gente do outro lado que foi irredutível e, portanto, nenhum dos lados sai muito bem disto. Mas a verdade é que só uma negociação é que permite evitar que isto ande tudo à chapada, com perdas de valores pelo meio, porque é uma pergunta que se tem que fazer no meio disto tudo. O governo angolano arrestou os bens de Isabel dos Santos, não é? Diga-me uma coisa, alguém tem garantia que aqueles bens ativos são líquidos? Isto é, são transformáveis rapidamente em dinheiro? Ou estão metidos em coisas muito pouco líquidas e algumas delas se calhar até se vai perder dinheiro? Eu suspeito que é isso que acontece. Até porque, vamos lá ser honestos, não há em Angola muita gente que tenha noção do que é economia de mercado. Não, não há. Não vale a pena. Os investimentos que eles fizeram em alguns casos mostram isso, não é? Olha, por exemplo, o que aconteceu com o BCP. Só na Angola perdeu mais de um milhão de euros no BCP. Bem, mas vamos ver, vamos seguir, vamos seguir. Bom, Isabel dos Santos parece que finalmente já percebeu o que tem que promocionar. O que eu sei neste momento é que há conversas para tentar resolver isto, pelo menos alguns assuntos também. Mas pelo menos isto, o Eurobic, parece que está encaminhado. E a pressa agora é grande, o que vai desvalizar naturalmente o valor do banco. Mas isto do valor do banco tem o que menos me interessa neste momento. O que me interessa perceber agora é quem é que pode ficar com aquilo. Porque, repara uma coisa, nós em Portugal temos empresários com o capital para ficar com aquilo, não. Temos alguns empresários com o dinheiro, precisam do dinheiro para os seus negócios e outros não têm o dinheiro que a gente pensa que têm. Aliás, é o grande feito de Portugal. Aliás, o camarada Jerónimo, que é muito esperto, de vez em quando, e ele diz o grande capital, grande capital, grande capital é uma ova, pá. Não há grande capital em Portugal. Tomaram Jerónimo e todos todos que houvesse grande capital em Portugal. E, portanto, moral da história, não vão ser empresários portugueses a comprar as participações ou a participação de Isabel dos Santos. Os grandes candidatos são estrangeiros. Rafael Ferreira, onde é que andou hoje em Miramaral? Pergunte-lhe. Eu já perguntei há dois dias aqui na Corte do Dinheiro. Não somos esteridos. Bom, só mais uma coisa. Então, quem é que pode comparar a posição de Isabel dos Santos no Eurobigo? Para nós, é importante perceber isso. bem, eu estou a ver claramente nos candidatos. Dali ao lado, nossos vizinhos, espanhóis. Bom, quem? Santander? Difícil. Porque, provavelmente, tinha que alienar outras coisas, remédios, aquilo que ele chama remédios, caso da concorrência. Quem? Os bancos que não vieram para cá? Banco Inter? Sim, tem interesse. Banco Inter assistiu há dias de um resultado histórico em Espanha, em relação a 2019. Tem dinheiro. Não tem tudo, mas tem dinheiro. A banca? Não sei. A BBVA? Não sei. Mas agora, veja este cenário. Nós daqui a pouco, talvez o Santander, já acabei de explicar o problema do Santander, mas repara uma coisa, daqui a pouco, toda a banca portuguesa é controlada para os espanhóis. Está a perceber o problema que a gente criou? E isto leva-nos àquela pergunta há bocadinho, porque é que nós temos, essencialmente, ou porque é que temos em empresas-chave portuguesas controle por parte de capitais angolanos? Porque não temos capital. Mas essa análise, como mais detalhe, falei amanhã. Mas é bom estar atento a isto. Eu não tenho nada contra, também já disse a BBVA, o Pedro Oliveira, aqui a questão não é o ser de espanhol não ser espanhol. Eu estou-me a marimbar para a origem de quem é que controla empresas portuguesas. Deixa que as pessoas sérias, saibam gerir, criem riqueza e criem impostos de trabalho. Mas a questão não é essa. A questão é, é gritante, é preocupante nós vermos falta de capital em Portugal de tal maneira, porque nós estamos brutalmente endividados ao exterior, não é? que temos que agora andar a vender as joias todas lá para fora. Está a ver? Ai Sócrates, Sócrates, o que tu conseguiste fazer em Portugal? A gente vai pagar isto durante décadas. Bem, um endividamento, não é? Bom, então vamos lá. Ainda em Isabel dos Santos, ontem ficámos a saber que ela foi constituída agruída em Angola. A Sra. Paula Oliveira também, o Dr. Maio Leite Silva também, e se calhar mais pessoas também vão pelo mesmo caminho. o procurador de Angola, o Dr. Peter Gross, já chegou a Lisboa e vai falar hoje com a nossa procuradora. Eu não sei o que vai sair dali, mas há uma pergunta que eu tenho para fazer agora a seguir, isto que é, então espere aí, a justiça angolana andou a dormir estes anos todos? Eu explico. Olha, até agora não tinha havido constituição de agruída, não tinha havido o acosto da justiça a Isabel dos Santos e à sua família e passou a haver. o que é que aconteceu entre um momento e o outro? Isto é, a justiça angolana descobriu factos novos por vias lícitas? Ou isto é só por causa das denúncias que saíram dos leaks, não sei o quê? É que há aqui um problema com isto tudo. Eu não sou nada favorável a que atitudes de invadir de forma ilegal sistemas informáticos não sei das quantas para ir buscar provas que sejam admissíveis para os que sejam. Eu não sou, nem posso ser, porque a lei não deixa e porque a Constituição da República e a burguesa não deixa. Em Angola não sei como é. Aqui não pode ser. Bom, e a pergunta para a Angola fica a mesma pergunta que já fiz para Portugal várias vezes. Então, a justiça angolana andou a dormir até agora? Ih, mais um recorde, 3.400 pessoas em direto. Obrigado pelo seu apoio. Bom, está a vir o problema. A justiça angolana andou a dormir até agora. Ah, espere aí, ou querem ver que de um momento para outro se descobriu tanta coisa legal para atirar contra Isabel dos Santos? Ou então, conclusão mais feia de todas, que eu, não é, tem nada a ver contra angolanos, ok? Que eu digo isso em Portugal também. Que é assim, se calhar há aqui interferência da justiça, perdão, da política na justiça. E isso é que é o aspecto mais preocupante. E isto é o aspecto mais feio que me preocupa. Porque às tantas nós olhamos para a volta e dizemos assim, espera aí, o que é que me está a acontecer? Isto é o quê? Eles descobriram alguma coisa contra mim legal que possa ser utilizada no tribunal? Ou isto já é influência da política na justiça? Se for isto, é a coisa mais preocupante que esta história tem. A nossa e a de Angola. E já agora vou voltar a repetir. Estou impressionado, a sério, com o fogo no rabo que agora deu a alguns políticos para começarem a falar e a sacudir água de capote. E estou impressionado com a característica de certas pessoas que engordaram a conta de Isabel dos Santos e que agora andam para aí a cuspir para o lado como se fosse a coisa mais nojenta que há, percebe? Isto faz-me a impressão, dá-me a volta ao estómago, percebe? Não os têm no sítio. Bom, continuemos. Vamos lá, Ana Gomes, vamos? Aquela senhora que dizia há bocadinho Ana Gomes, então vamos lá. O camarada Francisco Cis, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e de quem gosto bastante, não o conheço pessoalmente, nunca falei com ele, lançou ontem uma bomba que foi a minha candidata para as próximas presidenciais chama-se Ana Gomes. Você já sabe que eu tenho simpatia pela pessoa Ana Gomes. Eu dou-me bem com ela, encontro-me com ela e falo muitíssimo bem com ela. Quando tenho que a criticar, critico, já a critiquei aqui várias vezes. Bom, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que a Ana Gomes é uma boa candidata para a esquerda. É uma grande candidata para a esquerda. E Francisco Cis teve o condão e o mérito de perceber isso. E agora, a pergunta é, o que é que pretende Francisco Cis? É ele aparecer com, epá, eu é que lancei o nome de Ana Gomes, agora vou-te fazer um rassambleman à esquerda para ir apoiar a Ana Gomes ou há outra história qualquer por trás disto? Há outra história por trás disto? E qual é essa história? Francisco Cis quer entalar António Costa. Em todas as formas e feitiços. António, Francisco Cis é a cara mais visível da oposição a António Costa. Bom, e então, repá, António Costa sabe que não tem hipótese de não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo tornou-se de, aliás, deixe-me dizer-lhe que no Palácio de Belém ontem, de Belém ontem, houve gente que sorriu o próprio Marcelo, porque Marcelo já estava à esfera desta. Marcelo é um tipo que prevê muita coisa, depois não sabem agir, mas prevê muita coisa, é brilhante nestas coisas. Marcelo é brilhante. Bem, só mais uma coisa, vamos analisar isto no Tink Tank 2 que vai ser a Astro Novares. Bem, e então, a questão é esta. O que é que Francisco Cis quer? É muito simples, entra lá a António Costa. Sabe que não tem forma neste momento de se fazer oposição clara a António Costa e ter tirado aí dividendos, e então, lança esta, porque sabe que António Costa tem de apoiar Marcelo, e portanto, que vai criar aqui um próprio divisionalismo na esquerda, porque vai haver muita gente com vontade de apoiar a Ana Gomes, inclusive dentro do próprio Partido Socialista. jogada de mestre Francisco Cis. Vamos ver como tudo isto acaba. Sendo certo que António Costa então com os outros, quer dizer, não tenho comentários a fazer sobre essas coisas, pois não puderam, não é? Aquilo foi um muito alanço do caraças. Bem, eu não sei quantos minutos é que já vão, desta uma remunada. Ixi, meu Deus, 24, já polverizei isto completamente. Peço desculpa, vou deixar. Não morreu nada a Joacine, calma, calma a quem está aí para perguntar, e a de chegar a 3.500 as pessoas em António. Hoje é mesmo um recorde. Está aqui o Pedro Matos que vamos a dizer. Quero agradecer o seu apoio. Quero dizer-lhe que hoje às 19 horas vamos analisar várias coisas. Uma delas vai ser aquilo que eu lhe disse há bocadinho, que é, porquê que há tantas empresas, porquê que há tantos angolantes a controlar e empresas que sabem em Portugal? Vamos analisar também a Ana Gomes e a atualidade semanal. Às 19 horas, só para dizer que o Tink Tank teve um recorde também de audiências na semana passada. Portanto, está tudo em alta. Bom, depois de agradecer a sua paciência e o seu apoio ao canal, quero lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais chito nenhum. Obrigado, com licença e até às anóvalas.